No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre as notícias da noite Saiu aí os relacionados para o jogo do Fortaleza, para o jogo do Corinthians E também vamos falar sobre o time do Grêmio para enfrentar amanhã o Atlético Mineiro Saiu também os relacionados do Atlético Mineiro E gurizada, a novela Douglas Costa, tem muita coisa nesse vídeo Então já deixa o teu like, te inscreve se vocês não conheciam o canal ainda E não te esquece gurizada, baixa o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol reta final do Brasileirão Não fica sem perder nenhum lance da última rodada, não fica sem perder Por que? No aplicativo vocês conseguem acompanhar os jogos em tempo real Conseguem acompanhar as tabelas, ver as notícias, tudo que rolar no futebol brasileiro e no mundo vocês vão ficar ligados Então baixa aí pelo QR Code que está na tela, só para posicionar a câmera Ou pelo link que está na descrição, é tanto para iPhone como para Android Então gurizada, primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês sobre o caso do Douglas Costa Que foi o último vídeo que a gente trouxe aqui, que a gente falou sobre ele A mulher de Douglas Costa, ela se posicionou no seu Instagram Sobre a situação, né, toda, o que aconteceu, o que ocasionou Claro, não foi tão específica assim Mas ela deu a entender aí que teve alguns, alguns mal entendidos Algumas interpretações mal colocadas Então eu vou mostrar para vocês aqui o que foi dito por ela, beleza? Ela colocou o seguinte aí no seu story Comentando aí, né, sobre a situação do Douglas Costa A situação do seu casamento, né Que tinha sido marcado para o dia 7, caso ontem, né A festa de casamento E ela deu uma explicada mais ou menos assim, ó Boa noite, gente Gostaria de esclarecer algumas coisas Porque estou vendo muita coisa na internet e não são verdades Há exatamente um ano atrás marcamos nosso casamento O primeiro seria na igreja, mais formal E o outro, em Punta Cana O da igreja acabou sendo cancelado por conta da pandemia Então, logo marcamos a outra data Que no caso era dia 7 de dezembro E o campeonato, até o momento, né Ele acabava até, acabava no dia 5 de dezembro Dando um parênteses sobre isso Cara, se acabava no dia 5 de dezembro E marcou para o dia 7 Quando foi dito que ia ser a última partida do dia 7 Cara, que marcasse para a outra semana Quando foi divulgado que o campeonato ia adiar um pouquinho Foi lá em outubro Tinha mais de um mês para conseguir organizar Então não me venha com choromelas, né, mano Não me venha com choromelas Mas continuando Ai, beleza, continuando Então a gente Então, gente, esse casamento já estava marcado há 6 meses Com essa data, não imaginávamos toda essa mudança E nem que o Grêmio estaria nessa situação Ninguém marca um casamento do dia para a noite Entendemos toda essa situação Mas o meu marido é sim apaixonado pelo time dele do coração E ele voltou para o Brasil por amor ao clube Enfim, desejo o melhor para ele e o time amanhã Porque sei o quanto eles estão se esforçando para sair dessa situação É muito fácil julgar o outro não estando na pele É, dona Natália Félix É, dona Natália Félix Mas como eu falei O casamento poderia ser adiado ainda Em outubro, quando sabia Quando vocês souberam, né, que o campeonato iria acabar no dia 7 Ele tem compromisso, ele tem trabalho Cara, casamento você pode marcar qualquer dia Jogo, o teu trabalho Ajudar o teu time Isso aí não tem como tu escolher, irmão Foi, deu tudo errado Deu tudo errado Esperamos é que o Douglas Costa entre amanhã Destrua o Atlético Mineiro Destrua Atleticanos Atleticanos que estão assistindo meu canal Calma Destrua no modo do jogo, tá Dentro de jogo Dentro de campo Destrua no caso para vencer, para fazer gols Porque a gente precisa, cara O Atlético não precisa vencer a partida Quem precisa é o Grêmio É o Grêmio Quem precisa jogar bola é o Douglas Costa Que não jogou ainda do jeito que a gente sempre quis Então, amanhã é o dia do Douglas Costa fazer o jogo da vida dele Beleza? Pulando sobre esse assunto Vamos falar então sobre o jogo, né Do Corinthians Do Fortaleza E também o do Grêmio contra o Atlético Mineiro, né Douglas Costa foi relacionado Para o jogo contra o Atlético E há informações de que ele será titular Será titular Vai estar Vai estar sim Vai estar sim Ajudando o Grêmio dentro de campo Vamos esperar por isso, hein Esperamos por isso O time relacionado do Grêmio aí É aquele time que já estava imaginando Que iria ser relacionado, né Não tem nenhuma novidade Não tem Pedro Lucas Não tem o Elias Estão os mesmos jogadores aí Praticamente Dos últimos jogos, né Já está mostrando na tela aí para vocês E depois disso, cara Temos aí Fortaleza, mano Que colocou no seu Twitter o seguinte Quem vai e levanta a mão Amanhã é dia de lutar pelo G4 Celebrar o nosso ano E fazer a festa mais bonita do futebol brasileiro Já foi vendido mais de 39 mil ingressos Para o jogo do Fortaleza contra o Bahia Querem rebaixar o Bahia Querem rebaixar o Bahia Fortaleza e Bahia Vai ser um jogaço Vai ser um jogaço Fortaleza quer o G4 E o Corinthians também E o Corinthians vai com força máxima contra o Juventude O Corinthians com o Luan em campo O Corinthians O Corinthians Também Quer estar Lá em cima na tabela Quer vencer E vão com força máxima O Atlético Mineiro Vai ter alguns jogadores ali Que não são titulares Vai ser um time meio misto Não vai ser o reservão que a gente achou que ia ser Não vai ser o sub-23 que a gente achou que ia ser Mas Acredito que eles não vão vir aí Para ganhar o jogo não Acredito, tá? Assim esperamos Assim esperamos E é torcer, né cara? O Corinthians não quer perder a quarta Quarta colocação E o Fortaleza Quer a quarta colocação Então os dois Vão querer vencer a partida Só basta o Grêmio vencer Para querer Sair aí Dessa zona E ficar na Série A Beleza? Curitado, amanhã eu vou estar na arena Vou estar presente Vou chegar cedo Vou gravar vídeo Vou torcer Vou apoiar Vou gritar Vou cantar Vou beber Vou fazer tudo Amanhã Vamos apoiar Do início ao fim Quem não garantiu o ingresso Garanta, cara A fila está imensa Os valores estão absurdamente baratos Para quem é sócio é de graça Então, cara, é só ir É só ir Vamos apoiar o Grêmio Vamos acreditar até o fim Beleza? Um forte abraço Deixa o teu like Se inscreve no canal E baixe a OneFootball Valeu Falou Fui Tchau